E aí meus amigos, bora fazer dinheiro? Nesse vídeo vou trazer a indicação de um novo aplicativo É uma recomendação, ainda não tem prova de pagamento dele, tá? O saque mínimo desse aplicativo é de apenas 2 dólares no Paypal E a pontuação mínima necessária para saque não é tão alta assim E eu vou aproveitar e indicar também outro aplicativo ainda nesse vídeo Então são dois aplicativos aqui para você ganhar dinheiro no Paypal Fazendo tarefa simples, assistindo vídeos, vocês vão ver Antes disso eu só queria te pedir para curtir esse vídeo E também se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito E ative o sino de notificações Eu posto vídeo todos os dias mostrando aplicativos e sites para você ganhar dinheiro na internet O primeiro app desse vídeo é o Nexa Earn, Get Free Cash, tá? Tem esse símbolo aqui bem bacana A última atualização desse aplicativo foi no dia 24 de junho Ainda não tem avaliação aqui na Play Store Porque como eu falei para vocês, é realmente um aplicativo bem recente Assim que você baixar o aplicativo, clique aqui para criar a sua conta Depois preenche o formulário aqui com o seu nome Colocando o e-mail, um número de celular Crie uma senha e um código de referência Não precisa utilizar o código de referência aqui do canal, tá? Veja aqui nos comentários se algum dos inscritos deixou o código de referência desse aplicativo aqui para vocês Se você utilizar código de referência, você já vai entrar no app com 15 moedas Esse aqui é o painel do aplicativo Você tem praticamente quatro formas de ganhar dinheiro nele Que é através do check-in diário Também tem roleta, né? Roleta da sorte, bem comum em vários aplicativos Scratch, que é a raspadinha Também assistindo vídeos Também tem essa outra opção aqui de responder quiz, né? De matemática Já fiz o check-in diário Vou clicar agora aqui na parte do spin É uma roleta que tem uma pontuação um pouco baixa, na minha opinião Mas em compensação, os giros não são ilimitados Mas também é uma grande quantidade Você tem até 500 giros diários Eu já girei aqui uma vez, por isso está 499 Mas realmente é uma grande quantidade de giros, tá? Para você ter aí todos os dias Então, embora a pontuação seja baixa Eles compensam nesse aspecto É praticamente giro ilimitado A outra opção é o scratch, né? A famosa raspadinha Nessa opção você vai ter apenas o limite diário de 25 ações, né? Tarefas de vezes que você pode raspar aqui Ó, vou raspar aqui Ganhei 5 moedas Deixa eu fechar esse anúncio que sempre aparece Vou clicar em coletar Só você esperar alguns segundos E você já pode raspar novamente Agora foram 4 pontos Coletar Esse aplicativo, ele exibe uma boa quantidade de anúncios Alguns podem achar demais Mas eu gosto desse tipo de aplicativo Porque isso indica que eles estão ganhando dinheiro E se eles ganham dinheiro, eles têm que nos pagar Correto? Então, é isso que pelo menos que eu espero, né? A outra opção é assistir vídeos Você vai clicar aqui, ó Em vídeo wall Nessa opção de assistir vídeos Você tem um limite diário de apenas 20 ações, né? 20 vídeos que você pode assistir É só clicar aqui nesse ícone Look, what, vídeo Vou clicar aqui pra vocês verem, ó Ganhei 2 pontos E eles vão exibir um anúncio Agora eu vou voltar aqui E vejam só que os pontos realmente estão sendo contabilizados, né? Aumenta de uma forma bem lenta Porque os pontos são muito baixos aqui em cada tarefa Também tem essa opção aqui de match São perguntas de matemática Aqui o limite de tarefa são de 25 por dia É só você responder aqui essa pergunta, ó 7 mais 0 é igual a Deixa eu responder aqui, né? 7 Próximo Agora eu vou clicar aqui em submit Beleza, ganhei os 2 pontos Clica agora em collect Esperar alguns segundos Eles exibem um anúncio Beleza, já ganhamos os pontos aqui Foi contabilizado Ah, eles também têm outra opção de ganho Que é através do convite, ó É só você clicar nesse presente aqui Na parte inferior do app, ó Invite Aqui é o seu código de referência Esse é o código de referência do canal Fique livre pra usar ele Mas lembrando que você pode usar o de qualquer outra pessoa E qualquer outra esquina, tá? E quando você baixar o aplicativo Você pode deixar o seu código aqui nos comentários Pra que outra pessoa possa utilizá-lo E assim você ganha pontos E pra você sacar É só clicar aqui, ó Em rewards Tem essas opções de pagamento aqui Que é muito comum na Índia, né? Acho que esse aplicativo é asiático Você pode sacar também através do PUBG Diamantes do Free Fire E principalmente Paypal, né? 2 dólares como eu já mencionei E pra você conseguir retirar esses 2 dólares Você precisa acumular no app 8 mil pontos Lembrando que o aplicativo é esse Nexa Earn Ainda não tem prova de pagamento dele É um lançamento Vou deixar o link pra vocês baixarem esse aplicativo Se quiserem No primeiro comentário fixado desse vídeo O próximo aplicativo também é um lançamento Teve uma atualização recente no dia 14 de junho Ao contrário do outro aplicativo Ele já tem avaliação aqui na Play Store 4.5, né? É uma boa avaliação Até demais Nele você vai ganhar dinheiro Fazendo algumas tarefas simples O nome do app é Cash Rewards O link pra você baixar ele Também vai estar aqui No primeiro comentário fixado Quando você for se registrar nesse aplicativo Só vai precisar inserir um e-mail Criar uma senha Confirmar essa senha Concordar aqui com os termos E depois clicar em Sign Up Depois eles pedem também Pra você verificar o seu e-mail Essa é a página inicial do aplicativo Antes de eu explicar qualquer coisa Assim que você entrar nele Você vai clicar nesse ícone aqui central Do perfil de uma pessoa E vai inserir o código de convite Da pessoa que te convidou Dê uma olhada aqui nos comentários Que possivelmente você vai achar Um código de convite desse aplicativo E depois que você baixar ele Eu recomendo que você faça o mesmo Deixe o seu código de convite Aqui nos comentários Pra que outra pessoa possa utilizar E novamente você ganha dinheiro Agora eu vou voltar aqui Para a página inicial Você tem essas duas opções aqui Que são através de pesquisa E assistir vídeos E também você pode baixar Aplicativos aqui E ganhar pontos Além de responder também Algumas pesquisas Clicando aqui nessa parte De assistir vídeos Vocês não vão realizar Essa função diretamente No aplicativo Eles vão te encaminhar Para esse site aqui A Hideout TV É um site super sério Nesse segmento De ganhar assistindo vídeos E ele realmente paga Mas pra você conseguir Ganhar dinheiro Você vai ter que criar Um cadastro Nesse site aqui primeiro Beleza? Daí eles vão conseguir Mandar os pontos Que você fizer aqui na Hideout Pra esse aplicativo Pra depois você converter em dinheiro E essas opções aqui De pesquisa Vai ser basicamente A mesma coisa Você vai ganhar 25 moedas Só por se registrar aqui Pra cadastrar o seu perfil E você vai recebendo pesquisas Conforme houver necessidade E aqui embaixo Você tem uma série De outras ofertas Pra fazer Que é baixar aplicativos Responder pesquisas também E tem uma pontuação Bem interessante 200 105 Tá Você pode ganhar Muitas moedas Aqui no aplicativo Só fazendo Essas outras tarefas Aqui embaixo É só você clicar aqui Você pode ver Mais aplicativos Você pode estar baixando E ofertas Que estão pagando Bem mais também Só por você Concluir uma dessas tarefas Que mais pagam Você já consegue Realizar um saque Aqui nesse aplicativo Pra você conseguir Fazer o saque Vai clicar nesse ícone De saco de dinheiro Aqui O saque mínimo Nesse aplicativo É de 5 dólares No Paypal Pra isso Você precisa acumular 5 mil moedas Outros valores São 10 dólares 20 dólares E 40 dólares Pode parecer muito Mas tem algumas tarefas Aqui também Que pagam muito bem Tá O nome do app Como já mencionado É o Cash Rewards O link pra vocês Baixarem ele Vai estar aqui No primeiro comentário Fixado Quero deixar claro Pra vocês Que os dois aplicativos São indicação E ainda não tem Prova de pagamento Vocês podem baixar eles Agora pra testar Ou esperar eu trazer Um vídeo de prova De pagamento De algum dos apps Eu quero te convidar Pra fazer parte Do nosso grupo Exclusivo do Telegram O link vai estar Na descrição Aqui do vídeo E vale a pena lembrar Para você deixar O like no vídeo Se inscrever no canal E também Ativar o sino De notificações Pra você ficar atualizado Sobre os melhores Aplicativos e sites Pra ganhar dinheiro Eu te desejo Muita saúde E prosperidade Nos vemos Em um dos próximos vídeos E agora Bora fazer dinheiro